Quero falar pra vocês hoje os meus papéis favoritos pra fazer a papietagem, ó, são esses daqui. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Kaires, bem-vindo a esse canal que eu falo sobre papel machista, do papietagem. Quero falar pra vocês hoje os meus papéis favoritos. Pra fazer a papietagem, é legal que você recicle e reutilize papéis que você já tem em casa. Pode ser de livros já antigos que você queira descartar e você rasga todas as folhas pra poder fazer a papietagem. Pode ser folha de revistas, folha de jornais, papel craft, panfletos, enfim, a única coisa que eu não recomendo são papéis de nota fiscal que você recebe em supermercado, sabe? Porque aquela tinta tem um produto químico que é tóxico, então não é legal você ficar passando na sua pele, né? Pra você, enfim, fazer a colagem. Eu, por exemplo, com a cola, eu gosto de passar cola com as mãos. Então não utiliza esse tipo de papel por conta disso, beleza? Vamos fazer o top 3, tá? O top 3 pra mim, o número 3, são folhas de revistas. E essas folhinhas de revistas aqui são aquelas revistas de cosmético, sabe? Que vendem perfume, maquiagem, essas coisas assim. Tem uma pessoa que vende e ela, assim que acaba lá, enfim, a revistinha, se não me engano, acho que vem todo mês, ela vai separando as revistinhas e me entrega. Então eu tenho uma colaboradora que dá essa matéria-prima aqui pra eu trabalhar com as esculturas. Trabalho também, o top 2 é o jornal. Eu gosto de utilizar o jornal na primeira camada porque a colagem dele é muito boa, adere bem, assim, sabe? E o jornal, às vezes eu compro, às vezes eu ganho, às vezes, mais o jornal é uma boa. E o top número 1 é o papel craft. Eu gosto de utilizar o papel craft na última camada porque ele deixa a peça toda uniforme, com uma cor só, sem estampa, né? Porque, por exemplo, se eu for fazer um jornal, ele fica todo estampado com essas revistinhas aqui também. Então, pra eu entender melhor o volume da minha peça, visualmente, é mais harmônico pra mim trabalhar com uma cor só. Então, esses são os papéis que eu mais utilizo nas minhas esculturas e eu gosto de intercalar as colagens. Então, se eu fizer uma primeira camada, eu faço toda a camada em jornal, terminei, vou pra um outro papel pra eu poder quantificar, porque eu tenho em média aí nas minhas esculturas de 5 a 7 camadas de colagem com a cola que eu utilizo, que é a cola de polvilho doce, que tem aqui no canal, que eu vou deixar no card ou no link aqui embaixo pra você conhecer qual a cola que eu faço a papietagem. E é super importante que você tenha também uma estrutura feita, né? Pra poder fazer as colagens. A papietagem, ela é feita, então, em cima de uma estrutura. Vou mostrar como é que eu faço pra vocês verem como é. Tô aqui com papéis diferentes. Esse é um papel craft e esse é papel jornal. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu utilizo esses papéis nas minhas esculturas. Bom, aqui eu tenho uma estrutura que eu montei de gatinho, com papel amassado, fita e arame, como vocês podem ver. Essa parte branca com a fita é a estrutura. Aqui eu já comecei a papietagem, ó, com papel craft. A papietagem é a colagem dessas tiras rasgadas, ó, em uma estrutura. E eu vou... Revestindo toda a superfície da peça com esse papel. Então, aqui a primeira colagem eu estou fazendo com papel craft. E a segunda camada eu vou fazer com o jornal. Então, pra ter um controle maior, eu alterno dois diferentes papéis. E eu queria deixar essa dica pra vocês hoje também, pra vocês não se confundirem na hora da papietagem e ser um processo mais fluido. E assim as camadas são feitas, né, uma por cima da outra mesmo, com os papéis diferentes, até que a superfície fique rígida depois da secagem, pra depois pintar toda a peça. Então, você depois pode pintar toda a peça e finalizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo quais tipos de papéis que vocês utilizam, qual que vocês mais gostam de utilizar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!